Em continuidade às programações alusivas dos 103 anos de emancipação política de Pedreiras, a prefeita Vanessa Maia esteve aqui na comunidade de Marianópolis, entregando duas grandes obras realizadas pelo governo Tempo de Reconstruir. Além da escola Elias Rodrigues, que foi completamente reformada e ampliada, a comunidade ganhou também de presente uma quadra poliesportiva. Duas ferramentas da educação que irão contribuir com o desenvolvimento dos alunos. A solenidade da entrega da quadra poliesportiva de Marianópolis e da escola Elias Rodrigues aconteceu na manhã de sábado, dia 29, e reuniu uma grande participação popular, além de autoridades que marcaram presença neste dia histórico para a comunidade que reconhece o trabalho da gestão Tempo de Reconstruir. Nunca vi, nunca vi nenhuma gestão fazer desinauguração no interior mesmo, nunca tinha visto. Ela está fazendo um belíssimo trabalho, não só em Pedreiras, mas também na zona rural. Entre homenagens e entregas, orações de agradecimento foi o que não faltou, durante a solenidade. E agora, viu hoje a escola completamente reformada, como é que vocês ficam? Fico muito feliz. Então tem um motivo para agradecer. É. Agradecer a quem? A prefeita. Aí agora eu só tenho que agradecer a prefeita por ter reformado a nossa escola e a nossa quadra. Está feliz por isso? Estou. É um incentivo a mais para nossos alunos, para nossos professores, as salas climatizadas, mais aconchegantes. Esse ambiente aqui, a quadra, que vai servir bastante, não só para as atividades físicas dos alunos, mas também para a comunidade, para a igreja. Isso mostra o compromisso e a responsabilidade que a gestão da prefeita Vanessa Maia tem para o povo de Pedreiras e principalmente com o povo da zona rural. Está aqui a realidade, um sonho, uma obra que estava parada há mais de oito anos da quadra poliesportiva, agora uma realidade, entregue à comunidade e também à escola do povoado Marianópolis aqui, como vocês podem ver, climatizada, com refeitório, com um ambiente digno para as crianças aqui da nossa zona rural, para terem um bom ensino e voarem para o mundo. Parabéns, prefeita Vanessa Maia, parabéns ao governo, tempo de reconstruir e parabéns a todo o povo de Pedreiras. Que é a união do esporte com a educação que gera bons frutos e a gente fica muito feliz e agradece a prefeita Vanessa Maia. E está aqui entregando não só a quadra, uma obra que estava paralisada e que agora foi terminada com recursos próprios do município, também está entregando esse grande equipamento de transformação que é uma escola totalmente ampliada, climatizada e com tudo novo.